Bom dia, meus amigos. Bom dia. E olha que lindo aqui essas flores. Combinaram o vermelho com o branco. E olha que toque lindo que ficou. Ficou um amor, não ficou, gente? Tão aconchegante. Olha que coisa mais linda. Na entrada também, olha só. Que maravilha, olha. Choveu hoje de manhã, tá tudo molhadinho. Tá maravilhosa essas flores. Beautiful flowers. É isso aí, pessoal. Um pouquinho das lindas flores. Pra vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau.